Agora em outubro, a Câmara Federal vai realizar mais uma edição do Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. O título foi criado para agraciar mulheres que no país tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania na defesa dos direitos da mulher e questões do gênero. Minha indicada em 2016 é a juíza doutora Amine Haddad Campos. A doutora Amine é uma visionária que acredita na realização plena da igualdade entre homens e mulheres. Ela possui uma vasta produção intelectual entre livros e artigos sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Defende uma bandeira de igualdade efetiva entre homem e mulher, o respeito aos direitos das mulheres e a igualdade de potencialidades do ser humano. Dessa forma, por sua imensurável colaboração, é que indicamos a senhora juíza Amine Haddad Campos para receber o Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, que além de prestar sua inteligência e competência para auxiliar a bancada feminina da Câmara dos Deputados, para grandes avanços na defesa dos direitos das mulheres, é uma implacável e defensora dos direitos humanos. Por isso, acredito que ela seja merecedora de tal honraria.